Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, se for mais um vídeo galera e hoje estamos aqui no Dance League Soccer galera E olha só o seguinte galera, foi mal, desculpa aí por eu não ter gravado mais vídeo galera, porque eu fiquei um mês sem gravar vídeo galera Mas aí depois a gente vai trazer vídeos né, do Vivendo uma Vida Perigosa, continuar né, esses vídeos aí E olha só galera, estamos aqui no Dance League Soccer 2019 galera O jogo que eu trouxe aqui bastante vezes aqui no canal, né, então bora, vou mostrar aqui galera, mas não é o Dance League Soccer normal É o Dance League Soccer modificado galera, para gemas não, é dinheiro infinito, meus amigos, olha o tanto de dinheiro que eu tenho E olha só, no mercado todos são desbloqueados ó Tá vendo aqui ó, esse cara aqui galera, eu não vou contratar ele porque o meu time já tá foda assim mesmo Neymar Junior tá ali também, e olha o meu time Minha Nossa, eu sei Olha isso aí galera ó Só esses daqui né, já deixa o time foda Aí então, aí tem o Luquinha que sou eu galera ó Calma, aí eu já, 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 já fiz, você só tem permissão no máximo 3 sessões de treinamento por semana Bosta Então galera, olha isso ó Luquinha, 100% de velocidade, 100% de aceleração, vigor, tudo galera Tudo é 100%, esse daí é um monstro, esse aí sou eu né, Luquinha sou eu Aí então tem o melhor meio campo Aí então tem esse daí que é bom também Calma aí galera, rapidão Bom pessoal, eu só vim aqui, eu só parei o vídeo pra amenizar o barulho né pessoal Estamos aqui em mais um vídeo E hoje Tô mostrando aqui o meu time E olha só galera, o pior do meu time é o Davi Luiz e o Bunda Mole Tá vendo galera, como vocês sabem o Bunda Mole Melhor meio campo, Luquinha, vocês são jogadores criados porque não existe ninguém chamado Bunda Mole Né, aí tem o Davi Luiz que é 91, o Bunda Mole é 91 Que é sempre avante E é isso galera, então bora aqui jogar né, a Copa Elite galera Que a Copa é a única Copa né, quer dizer, é a melhor Copa que tem, só dos melhores E vamos ver aqui, rapidão Copa Elite ó, tem Barcelona e Botafogo O Liverpool vai contra o Atlético de Madrid Cristal Palace vai contra o Lisbon San Etienne vai contra o Milan Contra o Milan Lazio vai contra o Real Madrid West Ham vai contra o Villarreal O outro Milan Que é, é o Esse daqui é o Milan normal O outro é o Inter de Milão Né, por isso que eu confundi Aí então vai a Milan Contra o Manchester United E o Tottenham contra Paris, Saint Germain Galera, o de Neymar Então bora Né, bora Porque O jogo é difícil Né galera E eles não tem Messi né Para ajudar eles Eles não tem Messi Messi meu amigo É só comigo Começa o jogo pra você Ligado no Irmãos Gamer Mais uma partitaça Aqui pra vocês Olha só Melhor meio campo Avançando Que isso Isso aí não é falta não Beleza Vamos jogar essa bola lá na área Lá na área Olha só Boa Foi no Coutinho certinho Cara Cortou Não Coutinho Eu mandei devagar Velho Cara Isso é bug do jogo Galera As vezes eu posso ser até ruim Mas não Isso daí As vezes eu acho que é bug do jogo Velho Ah Esquece vai Nossa senhora Luquinha Que lance hein Luquinha No melhor meio campo Melhor meio campo Melhor meio campo Tá na bola Pé Direito Cruzamento Sobrando o Forks O Forks é canhoto galera Então Tem que cortar Cortou Nossa cruzou pra Pro Coralove Coralove também é canhoto Coralove Coralove Esquece Olha Que isso Coralove Pronto Colarove Nossa senhora Que beleza hein Que beleza do narrador Bom lance No Luquinha No Luquinha Que isso Que isso Que isso Vai pro gol Gol galera Nossa senhora hein O Piquet ficou desnorteado E a cabeça Boa bugar Bom galera Estamos aqui 1 a 0 Nossa senhora Isso foi falta Aonde Olha o Coutinho Falou Calma Luquinha Calma Ah se não mostra Replay Quer dizer que Não foi muita falta Não hein Mas Luquinha Agora é sua meu amigo Sai Sérgio Roberto Sai Sai Não quer sair Então deixa que eu te divro Cruzamento Nossa o Messi Vai mandar de Scorpion kick Mano De Scorpion Eita agora fodeu Que o Alcácer é rápido Mas o dinheiro É mais rápido ainda Olha o Perrinho Perrinho Mandou essa bola lá no Messi Messi Bom lance do Messi No CR7 CR7 Vai mandando Que lance Perdeu a bola Belo carrinho Não Forbes Ai Boa Forbes Não Ai manda a falta Vai vai Paulinho Manda essa bola Pra Pra mim Nossa que toque Nos fales Vai Boteguinho Ó galera Lembrando ó O Boteguinho galera É ótimo demais Calma aí Ó bosta Ó Eu vou Vou mostrar aqui ó Boteguinho Tá vendo aquele cabe ali ó No finalzinho Ali ó Perto do 97 Perto Ali ó Cabe É É C A B Significa Cabeçada 100% Ele tem 1m93 Mano Se ele tentar Cabecear É gol na certa Ó Melhor meio campo Vamos Firbs Eu vou Vou chutar com o Firbs Tirar o Paulinho Da Olha o Paulinho Foi bem demais O Paulinho Mas eu também fui Vamos Luquinha Vou chutar com o Luquinha Vai Roberto Nossa Sérgio Roberto É muito chato Boa Cristiano Gol 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 Cristiano Ronaldo É Qual tu bota Que passe do Luquinha Foi do Luquinha Nem sei Que passe Ó o cara reclamando O cara reclamando Porque tá pegado Bora continuar Sérgio Busca de Soares Boa Coutinho Boa Coutinho Vai Passa 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 Boa Boa Rasga a defesa Rasgou a defesa Já Opa Ai Levantou Batiu Meu Deus Do Céu Meu Deus Do Céu Quase que sai Um Gol La So E vamos lá Pessoal Ó Meu Deus Do céu E agora E agora Boteguinha De novo Você Boteguinha Não Boteguinha Faz isso não Tá aqui A gente foi de braço Boa Golo Esse Perrinha Muito bom Galera É claro que eu melhorei ele Porque senão eu acho o Chesney melhor Porque todo mundo sabe que o Perrinha Era da Juventus Não sei se é mais Mas ele é O Perrinha É bom Vai É bom Só que Aqui ele tá bem melhorado Aí ficou bom demais A gente manda lá galera Porque vai certinho no Ferb Boteguinha E tá acabando a energia do nosso aparelho Que bola Messi Ah é muito forte Ah Tá impedido ainda Nossa Olha que tiramento do cara Deixa eu ver Tá impedido mesmo Sei não Sei não Olha isso Tá perdendo um porrafinha na cabeçada Boa Boteguinha Boa Boteguinha Só o C mesmo Boteguinha De E Que bola do dinheiro Cara Que bola Vai Ronaldo Vai que é sua Vai que é sua Que isso Que isso Meu amigo Que isso Velho Ó Oi Nossa Vou até salvar Que isso Olha Mandou Mandou um calmidão ainda Galera Pra quem joga a FIFA Todo Nossa Mentira Tirou o Luiz Soares Muito obrigado Técnico do Barcelona Por ser tão burro Cara Quem joga a FIFA Conhece Galera O famoso Calmidão No jogo online Assim A gente faz o gol Manda um calmidão Assim E o jogador fala Calma aí Meu amigo Calma aí Que 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 você não vai ganhar não Nossa Isso aí irrita De um jeito O outro O outro O outro jogador Vamos lá Vai Coutinho Belo lance Que lance Se não tiver impedido Tá ótimo Não tá impedido Vamos Cristiano O outro Que o Alba Também é rápido Opa Um abraço Pra você Opa Opa Que 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 isso Ah Um titi Cabreira Belo lance No Messi Cortou Bateu Nossa Messi Tirou de lá Acabou Acabou Tá ótimo Assim 3x0 Tá ótimo Aí o Rafinha Reclamando Man of the match O melhor homem Da partida Foi o Luquinha Pra variar Então galera Olha só Liverpool Olha só galera Lisbon passou Mano Nos pênals Achei que o Cristal Para se apassar Lisbon Passou Parabéns Ah então Vai ser depois Botafogo E Liverpool Nossa Vai ser difícil Esse hein Inter de Milão Contra o Lisbon Villarreal Contra o Real Madrid Tottenham Contra o Atlético Não Contra o Milan O outro é o Inter de Milão né Olha Deixa eu ver O Liverpool Ganhou nos pênaltis Do Atlético de Madrid Tottenham também ganhou nos pênaltis Do Paris E o Milan Ganhou nos pênaltis Do Manchester United Cara Beleza E a gente ganhou De 3 a 0 Só a gente deu goleada Né E olha só Eita Jogador 83 87 de velocidade Mas aí Não tem espaço Pra ele no time Porque ó Tem esse monstro aqui Tem esse Bunda mole aqui Viada ruim Então galera ó Bora treinar galera Porque eu vou te mostrar Aqui pra vocês Como é Eu vou mostrar aqui galera ó Eu estive treinando falta Aí eu quero que vocês vejam ó O Luquinha que bate a falta Vê se Ó Tem que parar Galera Vocês vão botar nos comentários Eu bato Bato bem Falta ou não ó Até agora eu tô batendo horrível As faltas né Uh Nossa que defesa galera Então ó Agora vamos aqui galera Ver O visualizador de replays Né galera Que eu quero mostrar Alguns lances aqui Eu não sei Vou pôr um aleatório aqui Pronto Botafogo Verso Juventus Ah Eu lembro disso O O Bernardets Que pegou a bola E fez isso em mim galera É galera Difícil né Oh Eu fiquei mó bravo Véi Ah então teve um jogo galera Que é assim Esse aqui Botafogo Verso Botafogo Que eu fiz o gol de falta Galera É o seguinte É assim Tem um desafio final No Derrick's League Soccer Que Você Enfrenta o seu time clonado É o mesmo time que o seu Ah então eu Fiz o seguinte Pra não ficar muito difícil no gol Eu botei Olha quem que eu botei no gol Vamos ver Olha ali Camisa 19 galera Eu botei o Modric no gol Aí o cara clonou O Modric no gol E o Modric no gol Vou mostrar pra vocês Mano Cara Eu nunca vi uma pessoa tão ruim no gol Véi Quanto o Modric O pior que o Modric galera É o É o O Messi O Messi no gol é horrível Mas Mas pior que o Messi não tem É Ah então ó Olha essa foto galera Essa foto que eu costumo bater bem Nossa senhora Ó galera ó Tá vendo ó Tá difícil Tá difícil Aí ó Às vezes eu acerto Né Olha isso galera Olha o Modric Vou mostrar pra vocês Ó Bater com Com O Messi Bater com o Messi Vai Vou mostrar pra vocês Como é que O Modric é ruim Você viu galera Podia ter pegado a bola Olha isso velho Tem umas bolas aqui Que é muito fácil pegar galera Tipo Ela vem rápida Mas um goleiro profissional Perrinho pegava essas bolas Ah essa bola Não sei não Ó Vou botar aqui ó Vamos ver aqui Ah não Deu aquele bug de novo Ai galera Calma aí Deu bug É um bug Que acontece às vezes galera Porque nossos jogadores Não conseguem pegar a bola Aí agora fica normal Ó Bater de longe Vamos ver se o Modric pega Ó Podia ter agarrado Mas não Aí sobrou Nossa Olha isso Meu Deus do céu Eu só não fiz o gol Porque eu sou tonto Meu Deus do céu Olha o jeito que passa a bola Mentira Ah não Fala que isso é mentira O que aconteceu agora Ah não Tá registrado em vídeo ainda Esse vídeo com certeza Vai pro YouTube Meu Deus do céu Ó o Boteguinho galera Vou mandar a bola no Boteguinho Que eu vou mostrar pra vocês Como o Boteguinho é foda É zagueiro Um ótimo zagueiro também Se quiser botar ele no ataque Olha o jeito que ele bate Bate bem Boteguinho é demais galera Então antes do League Soccer Pesquisa aí Boteguinho Que esse cara Esse cara merece Esse cara é ótimo Dinheiro também é ótimo Mas Acho que o Boteguinho galera Isso é muito bom Levantou Bateu o Boteguinho Galera Galera Vamos encerrar o vídeo Cobrando Mais uma faltinha aqui Fazendo mais um gol de falta Calma aí Calma aí que tá complicado né Mais um Meu Deus Cara Encerrar o vídeo Meu Deus do céu Assim eu nunca vou encerrar o vídeo Pronto galera Vamos encerrar o vídeo Com esse belo gol de falta O cara tentando pular Mas não consegue Porque a bola foi Lá no ângulo Não Pênalti não galera E a gente se vê galera E ó Pra quem quiser Um tutorial De como instalar Esse hack Essa hack aqui galera Do 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 Dinheiro infinito Deixa nos comentários Ok Então é isso galera Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Deixa nos comentários aí Quanto você gostou Desse Quanto você gostou Desse Dessa Duranthleaks Desse Duranthleaks Soca aqui galera E a gente se vê galera No próximo vídeo galera E ó Vai continuar Vivendo uma vida Por mais galera Tá bom Pra quem tava com medo De acabar Não Vai continuar Beleza É isso aí galera A gente se vê No próximo vídeo Falou